Fala galera, nós somos o grupo de Jogos Renascer na paróquia do Sagrado Curação de Jesus Estamos aqui para fazer o convite a todos vocês para estar participando da caminhada das 7 vezes No dia 7 de abril às 5 horas da manhã, partindo da paróquia do São João Batista Jogos Renascer